Fala aí pessoal, beleza? Então agora eu já ouvi aqui explicar um pouco do canal que eu pretendo fazer e tal E também uma outra coisa que eu vou fazer nesse vídeo de hoje A ideia em si do canal é mais fazer coisas que eu tenho vontade de fazer e vou filmar, coisas diferentes Que não vejo muito, tipo, sei lá, coisas diferentes Coisas que vem na cabeça e deu vontade de gravar o que eu vou fazer, uma coisa nova Uma coisa aleatória mesmo, entendeu? Coisa diferente E desculpa aí pelo último vídeo do carro, do Fusca, porque eu tava um pouco nervoso Eu tava falando um pouco rápido, demais na verdade Eu falo rápido as vezes, nem sempre, mas as vezes eu falo rápido Então eu tava com um pouco de vergonha, não sei muito Eu acho que não tinha dormido direito no dia, então foi isso E agora eu vou tentar falar um pouco mais devagar Pra todo mundo conseguir entender o que eu tenho a dizer, entendeu? E no vídeo de hoje... Espera aí, não deixa eu só... No vídeo de hoje... No vídeo de hoje eu vou tentar fazer hoje Uma capinha pra um PSP, não é nem capinha em si É mais um lugar pra conseguir colocar ali dentro Porque eu não quero ter dentro da caixa que eu quero usar Eu tenho que abrir a caixa, ligar e tal Eu vou deixar só uma capinha pra bateria de pano E eu vou fazer isso com um retalho de pano E é isso aí Vamos tentar fazer isso daí e ver se dá certo Que tá fazendo com a máquina de costura Que eu aprendi um pouco a mexer E eu achei bem legal até Talvez você possa trazer mais conteúdos Com a máquina de costurar Acho que foi a máquina de escrever, não foi? E achei legal até Diferente, eu acho, não sei Então é isso aí Vamos lá Bom, o primeiro passo que eu vou tentar fazer é Ver o tamanho do que, quanto que eu quero De capa Então, peguei ele aqui assim Vou dobrar aqui mais ou menos Pra saber como vai crescer Vou dobrar Já era complicado Vou dobrar Porque era um pouquinho Não tão largo Tão Tão Apertado Não sei Então, acho que esse tamanho O tamanho tá bom Primeiro eu costurar reta Depois eu faço A outra parte Então, vou fazer Mais ou menos aqui assim Vou marcar com uma caneta Mais ou menos Onde que eu vou cortar E vou pegar uma régua, né? Porque seria bom também Então, já volto Voltando aqui Para usar a régua para marcar Então, vamos ver Vou marcar aqui assim Se ficar pequeno nos outros pedaços Mas eu acho que vai tá bom Vou soltar isso aqui Já tá atrapalhando É isso Tá lá, tá bom Tá E Agora a gente vai cortar Deixa eu pôr as pediladas Vou cortar Aqui Vou cortar com a caneta Que legal Então Vai ficar meio ruim Ponto Vai Mas não tem problema Que eu vou Depois Botar essa parte Para dentro Não faz diferença Meio cego Nossa, eu não quero ficar rindo Foi Voltando Esse vai ser Se eu não me engano O lado que eu vou fazer Deixa eu ver É isso mesmo Posso fazer até assim Na verdade Também Quero ficar até melhor Mas aqui vai Sobrar muito pano Mas eu vou fazer Assim Então Vamos lá É agora Agora Eu tenho que passar A linha Aqui Na Máquina Eu venho para cá Passo por aqui Por dentro Desço Desço Aqui embaixo Faço a volta Passo aqui dentro Passo aqui embaixo Aí eu venho com a ponta dela Passo aqui dentro Depois disso eu puxo Passo por aqui Por aqui Dei uma levantada na linha Para passar pela ponta Vou aqui dentro Puxo para cá E pronto Só costurar Então vai ser Esses dois lados aqui Aqui vai ficar um pouquinho largo Vai ficar um pouquinho largo Mas não tem problema Tá legal Então não tem problema algum Vou passar aqui para cá Como já está levantado Não tem problema Vem aqui atrás Solta No pé Eu vou só Lista Opa Não tem problema Não tem problema Ficado um pouco fora Porque não vou usar Esse pedaço todo Eu acho que deve ter pulado Um pouco aí Como a mesa não está própria Para isso Vai pular um pouco aí Então É aqui Já vou digitar E vou ver Mais ou menos Como é que fica Aqui dentro Dá para ver Aí eu vou Agora fazer Porque Vou costurar Uma ponta Dessa aqui assim Para fechar Se dá para ver Vou costurar aqui assim Para fechar E vou cortar Na verdade Esse pedaço que sobra aqui Vou cortar aqui agora Não sei se vai sair muito reto Mas vem para o normal É só Eu não tenho muita prática Mas eu acho legal Então eu quero fazer Coisas que eu não sei muito bem Mas para aprender Eu vou indo Com o passado tempo Aqui Eu costurei aqui Eita Ficou meio torto Meio torto Só Vamos ver bem Ficou se a gente está certo A gente não saiu daqui O que eu vi Abaixo Está filmando aí Tá Vem Abaixo Pronto E não construiu Na realidade Eu mudei tudo Eu soltei Porque deu errado Então Mudei até o ângulo da máquina Para um lugar Tão aliado Para um Ficar tremendo tanto Como estava antes E eu mudei o ponto da máquina Porque estava estourando muito longo E isso não prende muito bem Então Não tem problema Vou fazer um Porque não tem problema Só aprendizado Então É isso aí Vamos Constragar aqui de novo Então E Tentar agora Ver se dá certo Tem que ter um pouco de cuidado Porque O pano não está reto Então Para dar ruim É fácil Então Vamos lá De novo Porque soltou aqui Não está nas costuras Tesoura Acontece isso Da revelinha arrebentada Não sei se é porque ela ainda não está muito boa Está arrebentando Ou se é outra coisa Ou está muito bruto Porque não tem muita prática Para você que aprende isso Tem, sei lá Uma semana Eu acho Então Eu não sei muito bem O que pode ser Um olho novo Da parte que eu parei Daqui mais ou menos E vou dar para a costura A gente tem que fazer Não está dando certo Não tem porquê Acabou ali embaixo Não sei Não sei Não sei Até porque Não está dando tudo certo Deixa eu ver Agora eu vou estar um pouco Sem poucos luz do dia Porque eu tive que dar uma saída aqui E Vou fazer de novo aqui Porque estão Pedida O que eu ia fazer Aí eu tinha que soltar aqui agora Porque o fio Não estava puxando Porque acabou A linha Eu percebi isso agora Na verdade Aí eu vou fazer o que agora Se não der certo Eu vou pegar o talinho lá dentro Que tem ali E passo de novo Porque ela não está puxando mais Então Deixa eu puxar isso aqui Para não ficar tanta coisa Vou agora Fazer aqui A costura Porque Acabou A linha E não conseguiu puxar mais Ela arrebentou Que acontece isso Então Vou refazer Essa é mais É o que eu vou pegar Eu gosto Vou só soltar essa aqui se eu já volto. Agora eu coloquei a linha aqui porque a linha acabou né, então agora eu vou misturar essa parte aqui de baixo que tá aparecendo pra fechar a capinha. Então vamos lá. Não tem problema com ficar muito ruim porque eu tô só prendendo então. Como é que tá? O pano que arrebentou. Arrebentou a linha. Vamos fechar essa parte aqui de baixo. Então é muito bom esse camotor porque tô aprendendo ainda também. Eu não tenho muita prática com a máquina então... Ih cara, dei uma mão aqui. Resolver isso aqui rapidão. Passou por trás, não tem problema. Desfaz, esticadinho aqui assim e vai. Soltou de novo. Tá gravando aqui rápido porque tá com a minha bateria. troquei a linha de novo então vamos lá. Acabou. É isso aí. Então agora eu acabei de costurar essa parte aí. E agora é mais acabamento. Essa parte aqui não vai aparecer muito bem. Se você ver tá meio... Meio zoado aqui assim, mas porque é parte de dentro. Então não vai aparecer muito bem. Então vou só agora dar um acabamento. Tipo, cortar as pedaços aqui assim que estão sobrando que eu vou verter ele. Vamos dar uma peça pra mim. Vamos dar um acabamento aqui então. A gente vai ver se vai caber isso aqui também. aqui dentro né. Que aí a gente vai botar ele ao contrário. Oi. Oi pessoal. Esse é o resultado final da capinha. Só uma capinha básica mesmo. Então fica assim. Só pra proteger mesmo e tal. Pra não ficar dentro do quadrão pra jogado. Que na verdade eu pretendo comprar aquela capinha dura, tipo a de câmera mesmo. Sabe qual é? Tipo assim. Tipo essas assim. Só que pra PSP e tal. Mas só pra quebrar um galho e tal. E mais pra também contar, falar qual o objetivo do canal. Que é ouvir canais mais de coisas variadas. Coisas eletóricas. Uma coisa que eu quero filmar. Acho legal. Então é isso aí. Então pessoal. Vou passando só pra dizer antes de acabar um vídeo. Que a ideia do vídeo do canal. Eu fiz esse vídeo no final da capinha. Só mais pra. Não ter só o vídeo da ideia do canal e tal. E como ia ser. Tá ligado? E aí eu fiz só pra falar. Já que o vídeo vai ter nenhum conteúdo. Vou fazer alguma coisa. É que a ideia em si. Era só fazer uma coisa básica. Pra ver. Como é que ia ficar e tal. E outra. É. Esqueci. Ah. Lembrei. Vou pretendo fazer até uma. 2.0 e tal. Tipo melhor. Com mais acabamento e tal. Até comprar uma outra. Ou até ficar com essa mesmo. Por enquanto. Mais pra frente. Como pegar mais prática. Com a máquina. E outras coisas. Até melhorar um pouco ela. Ou. Faça uma outra. Com outro pano. Uma coisa assim. Entendeu? Só pra. É que ele foi mais. Só pra. Fazer uma. Uma continuidade no vídeo. O vídeo não ficar muito pequeno. E. Só informação e tal. É uma coisa mais diferente. E. É isso aí. Rapaziada. Continua com o finalzinho do vídeo. Que agora vai ser só. A despedida. E. Só. Vou fazer aqui agora. Vou fazer aqui agora. Não. O final do vídeo. De. Ah. E lembrando. É. Foi meio mais ou menos também. Porque. A câmera não tá carregando direito. Então. Aí. Eu fiz meio rápido. Foi mais ou menos. Entendeu? E. É isso aí. Valeu. Acabou. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Corre. Curte. Se inscreve. Manda pros amiguinhos. E é isso aí. Valeu.